Você é muito conhecido por dar real, né, ô Leandro? Assim, ó, de não ter rabo preso com o laboratório, você chega e dá real pro paciente, dá real lá na sua rede social. Como é que é isso, assim? Como é que surgiu isso na sua vida de ser um cara franco, vamos dizer assim? De tipo assim, ó, eu sou um cara que eu vou lá fazer uma consulta com você, vou tentar te enrolar, entendeu? Eu enrolo a mim mesmo, vou tentar enrolar o doutor, sacou? Como é que surgiu isso pra você, de você ser essa pessoa franca quando trata dos assuntos dos seus pacientes, cara? Veio um pouco da minha personalidade, veio um pouco da educação, eu sempre vi meu pai sendo, minha mãe sempre sendo assim, mas tem um pouquinho da parte da síndrome Asperger, né, que eu sou um autista de alto desempenho, é uma espécie de... Vou tentar entrar em detalhes aqui, mas o autista, o Asperger, ele é uma pessoa, na maioria das vezes, isso não é mandatório, é uma pessoa um pouco mais centrada pra verdade, né? Pra verdade. É, e ela não importa tanto se isso pode ou não afetar, talvez ela perceba isso depois. Então, como eu entrei pra parte da medicina, eu via muitas coisas erradas e... Eu sabia que eu poderia ter me vendido muitas vezes, isso continua, mas a minha verdade, ela depois costuma pesar no travesseiro. Pra mim é uma coisa que pesa bastante. Então, eu sei que é um preço que eu não gostaria de pagar depois. Então, eu falei, cara, eu vou ser isso daqui, eu sou assim, e vai até... Tanto que eu comecei os meus vídeos no Instagram e tudo mais, é exatamente a mesma coisa de hoje. Não mudou nada. É a câmera da frente do celular virada pra mim, falo... Ah, deu vontade de falar, eu ligo o celular e falo. Às vezes eu começo a ver algum comentário das pessoas fazendo alguma coisa que eu não acho muito bacana, igual no último vídeo lá, né? Pessoal tava querendo... Pessoal não consegue anotar, né? A fórmula, é, a fórmula lá. Eu falei, ô gente, pelo amor de Deus, vocês vão ter que... Vocês não podem pegar um papel e anotar. Isso que eu achei todo mundo no meio da live lá. Tá lá, o vídeo tá lá. Mas isso daí provavelmente vai morrer comigo. Caramba. Mas isso ao mesmo tempo que é uma característica sua, é uma característica que pra muitos dos seus seguidores é positivo, porque você também dá real na lata, né? Você não vai enrolar o cara, sacou assim? Você não vai me enrolar. Se você não fizer isso, isso não vai resolver, não. Você tá perdendo o seu tempo e eu tô perdendo o meu. Tipo assim, né? Exatamente. Tanto que eu falo pra pessoa, às vezes, ô pessoal, vocês estão interessados em consultar comigo e tudo mais, se vocês têm dúvidas de querer ou não mudar de vida, eu não sou o cara que vocês têm que consultar, não. Tem que ir em outro. Que vai te dar uma enrolada, vai pedir pra você fazer algum procedimento, alguma coisa, mas a pessoa que ela não tem o mínimo de vontade de mudança interna, ela não vai... Lógico que pra mim não tanto, porque ela vai gastar o dinheiro, vai pagar a minha consulta ali, mas eu não acho que é um dinheiro extremamente bem-vindo, porque a maior satisfação não é o que ela me pagou na consulta. É aquela pessoa que eu vejo depois do que ela se tornou. Acabou a consultoria e tal, e depois eu vejo, nossa, você mudou a minha vida. Isso não tem nada que paga, cara. Infelizmente, a medicina hoje, ela não tá importando muito com isso, não. Não tô falando que isso é geral, mas os médicos hoje, muita gente entra já dentro da faculdade de medicina, porque já pensa num ganho imediato após formar. Então, virou, tá virando uma empresa, ao invés de uma humanidade. A pessoa fez um juramento ali, ela jurou que vai resolver o problema daquela pessoa que tá consultando com ela, e que a saúde do paciente é a prioridade pro médico, né? Cara, infelizmente não. Você como um médico falando isso, assim, dá até um alento pra gente, porque rola também muito da gente ir fazer uma consulta e ser completamente só mais um paciente do dia, sabe? Seja pelo doutor lá, não tá dando a mínima, ah, você tá com não sei o que lá, e vai, toma isso aí, pronto, ou seja aquele doutor que vai te enrolando, ah, pra você voltar mais duas, três, quatro, dez vezes. Sem contar os atrasos, esses cinquenta minutos, uma hora, duas horas, pra você chegar, às vezes você fica mais tempo esperando o doutor sentado que você fica com ele ali, fazendo a consulta, né, cara? Isso é uma coisa que a medicina tem que rever isso, viu? Tem uns que se você perguntar qual que é meu nome no final da consulta, ele vai saber. Não vai. Ele não vai saber. Isso daí tem muito a ver com essa parte de empresa, é oferecido, né, os laboratórios têm muito oferecimento em determinadas marcas, né, de algum tipo de... vou dar um exemplo aqui. Entra um laboratório dentro do meu consultório e diz que eu vou ganhar uma viagem se vender tantos antidepressivos. Suponhamos que eu sou um psiquiatra. Então, esse sujeito, ele vai ter uma... Ele vai querer muito mais prescrever isso, mesmo que a pessoa ainda não esteja precisando. Então a pessoa chega pra ele, acabou de falar um problema ali, problema de tristeza, algo que aconteceu, pô, perdeu o emprego. Você quer que ela saia cantando dali? Não vai sair. Então não, eu perdi meu emprego, tô um pouco triste e tudo mais. Aí o cara passa o antidepressivo. Aí beleza, a pessoa, por causa de um emprego que ela perdeu, ela começou a tomar o antidepressivo. Esse antidepressivo já tem agora cinco anos que ela completou isso. O cérebro dela não é mais o mesmo, cai a libido da pessoa, a pessoa já fica com mais anedônica, né, mais desanimada e tudo mais. Aí ela volta no cara e continua voltando, ele vai, só aumenta a dose ou troca e fala que ela vai ter que tomar aquele por resto da vida. Pô, ela perdeu o emprego, agora ela vai ter que tomar o antidepressivo por resto da vida. Por resto da vida. Então, isso é complicado, cara. Isso tem demais. Isso é em todas as áreas. Eu dei exemplo do antidepressivo só.